Um dos rios aqui, Sérgio Moreira, Centro Velho de São Paulo, aqui, Teatro Municipal. Sol forte. Rocha Vieira de Toredo. Lugar histórico, né? Prédios antigos. Esse é o Teatro Municipal. Viaduto do Chá. Prédio, aqui no centro, aí deu play já, deixa o like. Ónibus de rua Sérgio Moreira Rua Xavier de Toledo, centro de São Paulo O lugar aqui é um pouco complicado Muitos riscos aí Vamos tentar filmar os ônibus para vocês aí Peço like galera, é difícil aqui, região complicada As pessoas veem você com a câmera Ajuda a gente aí O super articulado aí da Santa Brígida E ali ó, viaduto Viaduto do Chá, famosíssimo aqui em São Paulo Viaduto do Chá, M this is a Sítio Moreira A Vio Milenio 4, ali da metropoli paulista Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, Shopping Light. Também um prédio histórico, né? Já foi várias coisas no passado. Ali é o fundo. Ali é o prédio, a sede da Prefeitura de São Paulo. Esse prédio ali, ó. É onde fica o prefeito. Quem não é de São Paulo, conhecemos ou menos aqui como é que é. É o chiuso eléctrico, né? O eléctrico aí, com aço aí, com fio, né? Ambiental Transporte. Mais um elétrico aí, ó. Caiu o Milênio 3. Vamos lá. Caiu o Milênio 3. Claro, aí, ó. Uma das cores que eu acho bonita em São Paulo. E aí, grande movimento, né, gente? Centro Velho de São Paulo. Cruzamento, viaduto do Chá. Rua Xavier de Toledo. Esse prédio já foi lojas famosas, Caso Bahia, na década de 90, 80, foi o MAP. Hoje tá sem nenhuma loja aí. Falaram que vai ser um Sesc, não sei se é verdade. Bora de Trolley dos ônibus elétricos de São Paulo. Sem ser a bateria. E esses é ligado no Energia. E esses são chassis canha, né? Eles têm essa pintura diferente. Vamos lá, o caprichoso lindo aí da Gato Preto. A Milênio 5 Volvo. A Gato Preto é cuidadosa, né, gente? Olha o detalhe, eu acho bonito, só a tampinha pintada aí, ó. Só essa parte. Os caras capricham muito. Volvo. Aplausos. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.